O que pode, até quando pode e o que não pode em relação aos programas sociais, como o de distribuição de cesta básica e gás de cozinha, por exemplo. O Guia Eleições Equilibradas, lançado pelo Ministério Público Eleitoral em Goiás, tem o objetivo de orientar partidos e candidatos para não ferir a lei das eleições. Os promotores eleitorais e a Procuradoria Regional Eleitoral estão coletando dados sobre todos os programas sociais em andamento e faremos o acompanhamento deles ao longo de todo o ano, para garantir que a seleção dos beneficiários seja feita por critérios objetivos e que na distribuição dos benefícios não haja promoção de partidos ou de candidatos. A iniciativa não visa proibir a execução dos programas sociais, mas evitar a criação de novos benefícios em ano eleitoral e o uso indevido com potencial de alavancar candidaturas. A lei eleitoral diz o seguinte, que os programas sociais, eles têm que ter, para funcionar esse ano eleitoral, eles já têm que ter acontecido em 2023 e ter previsão legal. Então, só pode fazer em 2024 aquilo que já acontecia em 2023. Não pode ter programa novo, a não ser em situação de emergência, calamidade, etc. Como a gente está vendo, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul. Goiás tem 92 zonas eleitorais. Promotores de 12 delas, que abrangem um total de 27 municípios, já instauraram procedimento administrativo para acompanhamento do projeto Eleições Equilibradas. Cabe a eles solicitar aos prefeitos a relação dos programas sociais em vigência no âmbito municipal. O prefeito recebe um ofício requisitando as informações desses programas em andamento e dados sobre eles, bem como a recomendação do que ele pode e o que não pode fazer com esses programas. Com base nisso, o Ministério Público tem essas informações e acompanha a execução dos programas, para que não seja desvirtuado. Oxalá a gente chegue no final do ano, como em 2014, que não haja nenhuma intercorrência, não tem a vida necessidade de nenhuma ação, nenhuma representação. O candidato que infringir a legislação pode ter problemas com a justiça. Se houver abuso, uso indevido, uso promocional dos programas sociais em favor de algum candidato, isso pode caracterizar não só a conduta vedada, que é passivo de multa, como também, nos casos mais graves, abuso de poder político, o que pode resultar na cassação do candidato mesmo eleito e a pena de ineligibilidade. O beneficiário de qualquer programa social que se sentir coagido a votar em um determinado candidato, deve denunciá-lo. A orientação para a população é o seguinte, quando ela tomar conhecimento de que algum candidato está tentando trocar o voto pelo benefício ou de que em algum evento realizado pelas prefeituras tem participação ou de partidos ou de candidatos pedindo voto, pedindo apoio, que ela represente ao Ministério Público Eleitoral para que nós possamos examinar o caso e adotar as providências cabíveis. Todos podem contribuir para a fiscalização disso. Obrigado. Obrigado.